Pessoal, o estudo do MIT com o Fundo Monetário Internacional mostrou que quanto mais rígida e mais antecipada for a quarentena e as políticas de isolamento durante uma pandemia, mais rapidamente a economia cresce depois que a pandemia passa. A conclusão do estudo é a seguinte, o que causa a recessão, o que causa desemprego, o que prejudica a economia é a pandemia em si. Mas as medidas de isolamento, a quarentena, todos os cuidados necessários para combater a pandemia, não só não prejudicam a economia, como ajudam no crescimento econômico posteriormente. Eu vou explicar, eu li aqui o paper, são 45 páginas, e vou explicar rapidamente aqui para vocês como é que esse raciocínio se constrói. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês deem uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico mostra as cidades que mais cresceram depois da pandemia e a relação do crescimento com o nível de isolamento, né? Com quantos dias antes, durante quantos dias, essas cidades mantiveram essas políticas de isolamento e quão rígidas foram essas medidas de isolamento e o quanto essas cidades cresceram depois da pandemia. Primeira coisa que vocês podem, essa é uma comparação com cidades americanas. Esse estudo é feito baseado na gripe espanhola, né? Que foi uma gripe que matou milhões de pessoas pelo mundo, né? De uma gravidade muito mais semelhante ao coronavírus do que, por exemplo, o H1N1, que foi muito menos letal. Então, a gripe espanhola foi utilizada pelo estudo justamente por essa similaridade com o coronavírus. E o que vocês podem observar é o seguinte. Primeiro, a gente tem um eixo aqui dessas cidades que estão em cima e à esquerda, que é Seattle, Oakland, Omaha, Portland, Los Angeles. Essas são as cidades que mantiveram as políticas de isolamento mais rígidas. Quanto mais à esquerda, menos pessoas morreram. Ou seja, quanto mais a cidade tiver para a esquerda, mais rígidas foram as políticas de isolamento e menos pessoas foram mortas em razão desse isolamento. Então, a gente pode ver que essas cinco cidades, que estão na parte de cima e à esquerda, são cidades em que poucas pessoas morreram em comparação com outras cidades. Além disso, a parte de cima, esse eixo vertical, ele mostra o crescimento dessa cidade uma vez passada a pandemia. E vocês podem ver que as cidades que mais se isolaram durante a pandemia são as cidades que mais cresceram, que estão justamente nesse eixo. Você pode ver que uma das cidades que menos cresceu e que mais teve mortalidade foi uma das cidades que adotou políticas mais frouxas e durante menos tempo, que foi a cidade de Pittsburgh. Ali embaixo, vocês podem notar aquela bolinha vermelha. E a explicação que os especialistas nesse estudo dão são as mais variadas. Mas a primeira delas é a seguinte. Quanto mais rígidas são as medidas de isolamento e quanto mais tempo você tem essas medidas, mais rápido você controla a pandemia. Controlando mais rápido a pandemia, mais rapidamente você pode voltar as atividades ao normal. Então, a gente isola todo mundo, mantém em casa, controla a pandemia. Está controlada a pandemia? Vamos voltar ao trabalho como era tudo antes. Voltando ao trabalho 100%, a gente recupera a economia mais rápido porque nós recuperamos a atividade mais rapidamente. Mas peraí, se o pessoal sair de casa antes não recupera a economia mais rapidamente, a gente não começa a trabalhar antes e, portanto, não começa a produzir antes? Não. Porque se a gente volta a trabalhar sem ter a pandemia controlada, as pessoas ficam doentes, a gente perde mão de obra, gente que vai para os hospitais. Tem as pessoas que morrem e eles também fazem um cálculo, até meio frio, meio macabro falar nisso, mas é um estudo científico. Eles até fazem o cálculo do prejuízo econômico causado pelas mortes, ou seja, as pessoas que morrem em razão da falta do isolamento, em razão da falta de quarentena, também trazem um prejuízo gigantesco a longo prazo e a médio prazo para a economia e desaceleram o crescimento dessa economia, uma vez que a pandemia esteja controlada. Demorando mais tempo para controlar a pandemia, muitas vezes as cidades precisam manter políticas, não conseguem voltar 100% ao trabalho. Não conseguindo voltar 100% ao trabalho, existe o pior dos dois mundos. Ao mesmo tempo que você mantém certo isolamento pela pandemia prejudicando a economia, você não mantém o isolamento necessário para proteger aquelas vidas. Então você tem pessoas morrendo e a economia prejudicada. E é justamente esse cenário de isolamento parcial que tem sido defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, que é o pior dos cenários colocados aqui pelo estudo do MIT e do FMI. E indo mais à frente aqui no estudo, tem um parágrafo aqui muito interessante que coloca, que tem até como quantificar esse crescimento econômico, essa retomada econômica com base no isolamento social adotado por esses países. Muito bem. Comparando cidades pela velocidade e pela agressividade das políticas de isolamento, a gente descobre que aquelas cidades que adotaram mais rapidamente e mais rigidamente políticas de isolamento não tiveram a economia piorada. Pelo contrário, as cidades que interviram antes e de maneira mais agressiva tiveram um relativo aumento na mão de obra de manufatura, na produção de manufatura e na retomada dos ativos bancários em 1919, depois do fim da pandemia. Esses efeitos são calculáveis do ponto de vista econômico. Reagindo 10 dias antes da chegada da pandemia em determinada cidade, aumentou a produção em 5% no período pós-pandemia. Da mesma maneira, implementando as políticas de isolamento por um adicional de 50 dias, aumentou o emprego em 6,5% depois da pandemia. Então, o que se coloca é o seguinte, as políticas de saúde são absolutamente compatíveis, o que tem sido defendido pelos infectologistas ao redor do mundo, é completamente compatível com o modelo de retomada econômica. O que a gente precisa é, como, por exemplo, o Congresso Nacional já aprovou um sistema de renda mínima para permitir que as pessoas fiquem em casa e não morram de fome durante esse período, para que passado esse período, e esse período vai passar o mais rápido possível se a gente adotar as medidas de isolamento necessárias e pelo período necessário, a retomada econômica seja mais rápida. Conclusão do estudo, retomando o que eu falei no início do vídeo. O que causa recessão, o que causa crise, não é as pessoas pararem de trabalhar pelo isolamento, pelas políticas de isolamento ou as políticas de quarentena. O que faz com que a economia pare e com que a gente tenha recessão ou crise econômica é a pandemia em si, que faz com que a gente tenha menos mão de obra, que faz com que a gente tenha mais pessoas gastando com medicamentos, os mais gastando em áreas não produtivas e investindo menos, tendo os bancos segurando os empréstimos, os investidores com medo de investir pela incerteza do futuro. Diversos fatores que são trazidos pela pandemia, mas não pelas ações de combate e de controle à pandemia. Então, nós temos aqui o estudo científico mais recente e de duas instituições seríssimas, o MIT e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, mostrando que o melhor caminho, não existe essa dicotomia, não existe esse conflito saúde-pública-economia. Pelo contrário, os dois se encontram e atuam em conjunto. A melhor política de saúde é também a melhor política econômica. Quanto mais rápido a gente controlar a pandemia, adotando medidas mais rígidas de isolamento social, mais rapidamente a gente tem uma retomada econômica. Esse é o recado que tinha para passar hoje para vocês. Muito obrigado e até mais.